Estamos aqui na subida do monte, conosco aqui o manto que vai ser estendido na terça-feira do Milagre Urgente. E vai ser um bombardeio de bênçãos, vai ser um bombardeio de milagres. Glória a Deus, meus amigos, a paz do Senhor Jesus, essa alegria toda é porque nós estamos aqui no monte e aqui conosco os pedidos. Pastora Rose, abre aqui para mim por favor, porque a gente já vai tirando aqui os sonhos, ah é de cá, já vamos tirando aqui os sonhos de todas as pessoas que estão vindo, olha aqui ó, na terça-feira do Milagre Urgente. Vamos apresentar aqui nas orações alguns, lógico que aqui não está todos, tem vários outros pastores com pedidos aqui e lá atrás e a gente vai aqui apresentando a Deus neste propósito de orações. E que cada uma dessas pessoas Senhor que tocar neste manto, nos mantos Senhor apresentado a Ti neste monte ó Deus, que seja abençoada e transformada pelo Teu poder. E que cada uma dessas pessoas, que seja abençoada e transformada pelo Teu poder.